Como o Cunha Júnior assinalou muito bem o filme Gimme Shelter dos Stones, tem essa clara simbologia de que a década do paz e amor chegou ao fim, mas os ideais de paz e amor não chegaram ao fim, a prova viva está aqui, Tony da Gatorra. Exatamente, né, Léo? Tony, você continua pregando, né, paz e amor, né, cara? Eu continuo pregando paz e amor e, além disso, também protesto, né, cara, pregando uma coisa que agora o Brasil realmente está começando a protestar, entende, por aquilo que tem direito. Tu acha que a sociedade está mais mobilizada, mais combativa, para dizer o que ela não quer do Estado, o que ela não quer nos setores públicos? Exatamente, o pessoal que governa o Brasil quer ser o senhor quando os patrões, na verdade, é quem trabalha, entende? Muito bem. A gente quer ser o senhor quando deve ser o servidor, entende? Então eu prego paz e amor, é o mesmo que tem o protesto, o Brasil agora tem que aprender a protestar e a de que, para exigir o que tem de direito, entende? Senão o Brasil não tem desenvolvimento, né, Léo? Então a gente prega amor e paz, hein? A gente vai levar o Tony lá para a conferência do clima lá, hein, Tony? Já está em Copenhague agora, ia ser bacana. Exatamente, né, a ganância é grande, né, Léo? Mas tu não vai para Copenhague, mas saindo para Londres ano que vem de novo? Pô, graças a Deus, cara, agora estou colhendo fruto assim, há 12 anos, né, Léo, que eu estou nessa batalha, finalmente o meu trabalho está sendo reconhecido na Europa, entende? Além de ser aqui no Brasil, mas agora na Europa vai ser uma coisa assim, é o meu sonho, né? Imagina, vai ser lançado com um selo europeu lá do País de Gales, uma gravadora do Gruff Ries que eu fiz parceria. Vou explicar, deixa eu explicar para o pessoal aqui, Tony da Gatorra foi em 2007, ele gravou com o Gruff Ries, integrante do Super Furry Animals, uma figura lá do País de Gales, que participa ativamente da cena britânica, gravou esse material numa parceria, ele foi a Liverpool, tocou lá com o Gruff, o Gruff veio ao Brasil, eles gravaram aqui em São Paulo esse material, é isso, Tony? Exatamente, é. E agora o Gruff Ries vai lançar o material pela gravadora dele, pelo selo dele, e convidou o Tony para uma nova turnê europeia, que vai passar por vários países, é isso, Tony? Exatamente, vai ser uma turnê muito grande, a média de 15 a 20 shows, entende? E o CD, inclusive, já está sendo divulgado lá na Europa, né? A minha apresentação, a minha chegada na Europa lá, então agora, pô, colhendo os frutos assim de 12 anos, né? Finalmente, né, o CD está sendo lançado lá, agora sim eu vou ficar reconhecido no mundo inteiro, né, Léo? Então, para mim, a esperança, né, de todo músico, é ver o seu trabalho sendo reconhecido, né? Sem dúvida, Tony. Então, o CD sendo lançado lá, aí sim, as coisas vão funcionar, né? Poxa, muita gente aí boa que não teve uma oportunidade como tu aí, tu tem que... Exatamente, é que o meu trabalho é verdadeiro. Puxar aí nessa turnê aí. Exatamente, e eles reconheceram, entende? Aquilo recado que eu tenho para dar, entende? Que lá na Europa eles conhecem muito bem o Brasil, não aquilo que é comentado daqui e levado para fora, entende? Porque é uma farsa, a gente sabe a mentira que acontece aqui, né? Que eles contam lá fora, todo mundo sabe a situação real aqui no Brasil, que é calamitosa, né? Entende? E eu consegui transmitir esse recado para eles e está sendo... E por isso eu acho esse trabalho que está acontecendo, entende? CD, imagina, lançado na Europa, né? E essa turnê grande agora, a partir agora de janeiro ou fevereiro, para confirmar a data... Vai pegar o frio lá, está preparado para o friozão europeu? Não, eu gosto de inverno mesmo. É isso aí. Prefiro o inverno, né? Porque é muito grande. E vem cá, tem que fazer umas gatorras para vender lá, poxa. Pois é, eu estou com uma gatorra aqui, que eu ia para essa gatorra aqui, olha lá. É a gatorra número 12, ela foi feita nesse ano, olha lá, inclusive. Eu até trouxe aqui para mostrar para o pessoal, olha aqui, olha. Não vendia essa gatorra durante o ano inteiro, entende? De 2005 para cá. Ou seja, a gatorra está à venda e telespectador do radar vai ganhar um mega desconto. Então, se você ligar para o Tony aí e falar, pô, eu vi a gatorra, vi no radar, pode pedir desconto que o Tony... Ah, eu já deixando o Tony aqui, mas não, né? Dá para fazer um... Exatamente. Parcelar em várias vezes. Dá para a gente conversar, né? Fazer um negócio aí, Tony. Essa gatorra aqui foi a última que eu construí, entende? A gatorra 12, né? A gatorra número 12. É, a 13... E ela tem alguma... Essa é a primeira, é a tua... Essa aqui é a gatorra primeira, né? Tu não vende, essa é a tua, né? Eu não vendo, eu jamais me acostumei com ela, é mais um protótipo. Agora, essa aqui é mais profissional, né? Ela tem de diferente da gatorra número 1. Ela tem vários sintetizadores, inclusive, tem memória programada, né? Essa minha não tem, essa aí toca ritmo sozinho, programado, tem memória. Olha só, meu. E, inclusive, tem 18 timbres, essa aqui só tem 11 timbres, entende? E tem quatro sintetizadores de alavanca ali, né? Então, quem adquirir essa gatorra vai adquirir a gatorra mais moderna entre todas. Porque eu construí já 13 gatorras, entende? E eu estou com... Então, essa aqui, ó, são duas, então, 11 foi vendidas, né? Certo. Três aqui no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, Curitiba, e cinco em São Paulo, e a outra foi pro Nick McCarty, né? Inclusive... O cara do Franz Ferdinand, né? Ele tá pra vir aqui, fazer show aqui em março, parece que no Pepsi, o Anistez. Pô, tu tinha que fazer uma participação aí, né? Não, eu vou abrir o show dele aqui. Ah, isso aí. Eu vou abrir o show dele aqui no Pepsi, talvez no Morumbi, em São Paulo. Eles estão pra chegar no Brasil em março, tá sabendo já? Ninguém segura o Tony em 2010, então. Porque eu toquei em Glasgow, na Escócia, com o Nick, né? Eu e ele toquei uma gatorra, né? Inclusive, se os caras acessarem o YouTube, vão achar por ali essa matéria, né? Que legal, cara. Que massa. E eu vendi a gatorra número 7 pra ele, entende? E a outra, a mais importante também, que tá fora do Brasil, a gatorra número 5, a Love & Fox, adquiriu, sabe, né? A Love & Fox do Cansei de Ser Sexy. Cansei de Ser Sexy. Então a gatorra é um sucesso, né? A Love & Fox do Índia aí, tem gatorras. Exatamente. Os contatos do Tony aparecem aí. O Tony também faz um show amanhã lá na Casa de Cultura de Esteio, né, Tony? Exatamente. Amanhã na Casa de Cultura, viu, Léo? Tem um show lá, entende? Várias bandas que vai tocar lá. Tem uma banda lá, tem a dos súditos, ali de Esteio, entende? O Paulo Fogaça e outras bandas aqui do ao redor, aqui, entende? E quem puder lá, leve um quilo de alimento, que é pra entidades lá carentes, lá de Esteio, entende? O pessoal lá tá desesperado. Quem puder levar um quilo de alimento ou mais, ó, será bem-vindo. Aparece lá na Casa de Cultura, às 20 horas começa o show, amanhã, dia 18. Amanhã, dia 18, sexta-feira, 8 da noite. Exatamente, eu vou estar lá tocando, né? E o Tony deixou um brinde aqui pro telespectador do radar, liga aí, 3230, 1530, e leva o primeiro CD dele. Presentinho de Natal, Léo. Meus Pensamentos. Novas Mensagens, muito boa isso aí. Novos Pensamentos. Novos Pensamentos, mensagem boa, né? Mensagem nova. Novos Pensamentos, primeiro CD do Tony. Faz um som pra nós aí, Tony da H4. Tocar aqui o que tu tem. Também é outra manga de protégio. Colássico e gatorrístico, então. Vamos lá. Estão dizendo que o Brasil deve pro estrangeiro. Eu aprendi na educação. Quem faz a compra é quem deve pagar. Vai ver já bem o que é que eu tenho, o que tu tem, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho. O que é que eu tenho, o que tu tem, o que é que eu tenho, o que tu tem. O que é que eu tenho, o que é que eu tenho. O que é que eu tenho, o que tu tem, o que é que eu tenho, o que tu tem. Nos hospitais, nunca tem leito, segurança não existe. O que é que eu tenho, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho. O que é que eu tenho, 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 o que é que tu tem.